Aqui nós vamos começar colocando em um recipiente uma caixinha de leite condensado. Vamos acrescentar duas caixinhas de creme de leite. Todos esses ingredientes estão em temperatura ambiente, tá? Não utilize nada gelado. Vamos acrescentar 200 ml de leite e também uma xícara de leite em pó. Minha xícara de 200 ml. Vamos misturar bem todos esses ingredientes até ficar homogêneo. Então já misturei bem aqui. Agora eu peguei um pacotinho de 12 gramas de gelatina em color sem sabor. E eu já dissolvi conforme as instruções que vem aqui na embalagem. Então tá aqui ó pessoal, já tá dissolvida. Vamos agora passar pra cá e vamos misturar bem. E agora vou transferir aqui para uma travessa e vamos levar essa travessa para a geladeira. Deixar na geladeira aproximadamente 3 horas até que adquira uma consistência mais firme. Então agora que a mousse já adquiriu consistência, vamos preparar uma ganache para fazer como cobertura. Aqui ó, eu tenho 200 gramas de chocolate meio amargo picado. Eu vou levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos. Caso você não tenha micro-ondas, você pode derreter o chocolate em banho-maria no fogão. Se fizer no micro-ondas, a cada intervalo de 30 segundos, você retira, dá uma misturada assim e volta mais 30 segundos. Ó, prontinho, o chocolate está totalmente derretido. Aqui no meu micro-ondas foram apenas 2 vezes de 30 segundos. Aí vai depender da potência de cada micro-ondas. Agora eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. É muito importante que esse creme de leite esteja em temperatura ambiente. Vamos misturar bem até ficar totalmente homogêneo. Então aqui ó, pessoal, misturei bem, deixa eu focar aqui, misturei bem e está prontinha aqui ó, a ganache. É só despejar agora por cima da mousse de leite em pó. Aqui ó, como eu já havia falado para vocês, está bem consistente a nossa mousse de leite em pó. Vamos despejar aqui a ganache e espalhar bem por toda a travessa. Agora vamos levar essa travessa de volta para a geladeira, deixar uma hora lá na geladeira antes de servir. Que é para a ganache também ficar bem geladinha. Daqui a pouquinho eu estou de volta mostrando o resultado para vocês. Prontinho, pessoal, acabei de retirar a sobremesa da geladeira. Eu vou ficar aqui provando essa delícia. Eu vou deixar vocês aí vendo o resultado. Espero que tenham gostado dessa receitinha. Se gostou, clica no botãozinho gostei e deixa para mim o seu joinha que me ajuda muito. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho